Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E hoje o vídeo é diferente, tá? Resolvi fazer um teste aqui no meu canal pra falar sobre um assunto diferente, porque apesar de nós termos vários assuntos aqui pra conversar, quando a gente fica batendo sempre no mesmo assunto, no mesmo assunto, acaba ficando um pouco cansativo, né? Então, pra isso não acontecer, pra não enjoar. Então, eu vou tentar colocar alguns assuntos diferentes aqui pra mesclar. Eu sempre gosto de me apresentar quando é algum assunto diferente. Meu nome é Sandra Pinato, eu moro em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, né? E como o assunto de hoje é especificamente sobre aqui o lugar onde a gente vive. Se der certo, se vocês gostarem, eu posso, inclusive, fazer um quadro aqui no canal, né? Que eu pensei em chamar de mistérios da Flórida, coisas que acontecem aqui inusitadas, sabe? Posso dar exemplos pra vocês, como o caso da boate, que teve aquele massacre sobre vários seriais killers que tem aqui, sobre sequestros, várias coisas que tiveram aqui em Orlando. Mas o caso de hoje, eu resolvi escolher um caso que já era um pouco mais conhecido da mídia, que foi falado, que é mais recente, que ele não é tão antigo, que aconteceu em 2016, que é o caso do menino que foi capturado por um jacaré dentro do parque da Disney em 2016. Mas antes de entrar no caso propriamente dito, gente, tem algumas coisas que eu preciso contar pra vocês, que vocês precisam saber, né? O estado da Flórida, ele não é um estado tão antigo. Ele começou a ser habitado, assim, por volta de 1896. E pra quem desconhece, a Flórida, antes dela ser habitada, ela era literalmente um pântano, tá? E a Flórida, por ela ser localizada no sul dos Estados Unidos, né? Um estado que ele parece uma península, vou deixar a foto aí pra vocês verem. Ele é cercado de água por todos os lados. E nesse, todo esse espaço que vocês estão vendo aí da península, era puro pântano. No pântano costuma ter muitos animais selvagens. Então, quando o estado começou a ser habitado, inclusive foi por influência de uma mulher, o nome dela era Julia Tuttle, que ela possuía propriedades, né? No sul da Flórida. E ela convenceu um milionário, o nome dele era Henry Flager, e ele era um milionário investidor na área de ferrovias. E ela convenceu ele a estender as ferrovias até o sul da Flórida, onde não pegava muito frio, tal, onde tinha muitas plantações e tal. E desde então, a terra começou a ser habitada, começou a ser construídas casas aqui no local. E, consequentemente, gente, com essa urbanização, os animais começaram a ficar sem habitat, sem ter muito pra onde eles correrem, né? Pelo fato do estado ser cercado por águas por todos os lados. Isso é o que explica o fato de ter muitos animais selvagens aqui à vista. Eu mesma moro aqui em Orlando, e é muito comum a gente ver uns pássaros enormes, a gente ter guaxinim, racun, vários bichos estranhos que a gente costuma ver na Flórida. E os alligators, que também são os jacarés da Flórida, tá? Então, aqui na Flórida, tem cerca de um milhão e meio de jacarés. E os jacarés vivem aonde, gente? Em lagos, pântanos. Todos os condomínios da Flórida têm um lago artificial. E a Disney, que foi o local onde aconteceu a tragédia, não é diferente do restante do estado. Ela é cercada em todo o complexo dela por lagos artificiais, mas todos esses ládugos, inclusive o lago do Grande Floridian, que foi onde aconteceu a tragédia, era um lago artificial, mas ele tem vários canais que dão pra rios de águas naturais ou lagos naturais também. Então, falando um pouco sobre a Disney, gente, a Disney é um complexo enorme, que ela é composta por quatro parques, né? Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios e Epcot. Além disso, ela também tem os parques aquáticos, campos de golfe e vários, inúmeros hotéis em todo o complexo, todos eles com muitos lagos. Mas o local da tragédia em questão foi dentro do hotel Grande Floridian, que esse hotel, ele fica dentro do parque Magic Kingdom, que é aquele parque onde tem aquele castelo, né? O castelo da Cinderela. Ele fica bem do ladinho, é um hotel que eu conheço, eu já fui lá atender clientes, já fiz uma noiva lá dentro. Então, eu conheço o parque, conheço exatamente o local da tragédia. E esse hotel é um hotel muito luxuoso, é um dos mais caros que tem na Disney. E de lá do hotel mesmo, você consegue inclusive ver os fogos do parque. E nesse hotel tem a piscina, que fica lá, do lado de fora do hotel. E na frente da piscina, tem esse laguinho, que ele era conhecido como uma prainha, porque antigamente ele não tinha cerca, não tinha nada. E era cercado de areia clarinha, como se fosse areia de praia. E apesar de ter uma placa lá, dizendo que era proibido nadar nessa prainha, não tinha nenhuma placa informando sobre a presença de animais ali naquele lago. A vítima era um menino de dois anos de idade. O nome dele era Lainis Graves, ele era filho de Matt Graves, Elisa Graves, e tem uma irmã também que chama Ella Graves. E a família vivia no estado de Nebraska, aqui nos Estados Unidos também. E eles estavam curtindo o último dia de férias dele na Disney, quando aconteceu a tragédia. A família estava hospedada no Hotel Grande Floridian. A tragédia aconteceu por volta de 21 horas, 9 horas da noite aqui. E nesse momento, toda a família estava reunida ali na área da piscina, perto do laguinho também, onde lá tem um grande telão. Tinha uma espécie de cinema noturno ali, onde eles estavam assistindo ali, entre a piscina e o laguinho. E o Lainis estava brincando ali na beira do lago, ele estava fazendo castelos de areia, com a areinha que ficava ao redor, próximo aos pais. Vale lembrar que aqui na Flórida, escurece muito tarde, principalmente no verão, quando tem horário de verão, 9 horas da noite é o horário que começa a escurecer aqui na Flórida, tá? Ele não estava dentro da água, mas estava ali na beirinha, brincando e construindo o seu castelo de areia. Próxima irmã também. E aconteceu que no momento do ataque, ele estava ali na beirinha do lago, né? Com a água mais ou menos no tornozelo dele, pegando areia, para poder construir o seu castelinho. Quando o animal sorrateiramente saiu de dentro da água e agarrou ele pela cabeça e puxou ele para dentro do lago. Isso na frente de toda a família. Foi questão de segundo, gente. Lógico que os pais ficaram desesperados e instintivamente o pai pulou na água para tentar socorrer o menino. Ele chegou a lutar com o animal, abrir a boca dele, ele saiu cheio de ferimentos no braço por lutar com o animal para tentar impedir que o animal levasse o Lênis para dentro do lago. Mas foi em vão, ele não conseguiu. A mãe também chegou a tentar ajudar, lutar, gritar desesperadamente, mas infelizmente eles não conseguiram e o animal, quando ele costuma atacar uma presa, ele puxa ela para a água e dá aquele giro na água com a intenção de afogar a presa antes de engolir a presa. Infelizmente, os pais não conseguiram evitar e o alligator, né, conhecido como jacaré aqui da Flórida, e desapareceu na água com o menino junto. Essa tragédia tiveram muitas testemunhas porque tinham muitos hóspedes nesse momento lá no hotel, muitos deles, inclusive nessa mesma área, porque é uma área de entretenimento da Disney, né, onde tem várias atrações ali para as crianças dentro do hotel e principalmente porque esse horário é mais ou menos o horário dos fogos do parque, né, então quem não está dentro do parque, literalmente lá dentro brincando, consegue ver os fogos dali. Então, tinham muitas pessoas próximas que viram e assistiram tudo. Uma das testemunhas, inclusive, disse que viu exatamente quando o alligator pegou a criança pela cabeça e saiu arrastando ele para dentro da água e ficou boiando só pelo sapato, né, e onde o sapato também chegou a afundar. Deve ser aqueles sapatos, assim, de água, sabe? Várias testemunhas também disseram que antes da tragédia chegaram a ver o jacaré nadando ali pelo lago também. Inclusive, uma delas chegou a fotografar na varanda do quarto dele o animal nadando e nesse intervalo de tempo que durou cerca de 45 minutos até ele descer para avisar os funcionários que tinham animal na água e o funcionário falar para outro funcionário e até eles tomarem alguma providência foi quando a tragédia aconteceu. E ele chegou a ver o desespero da mãe e os gritos dela ali com as autoridades sobre o que aconteceu ali na hora. Então, os funcionários estavam avisados mas eles não agiram a tempo. Vou chamar de jacaré, tá, gente? Mas aqui é mais conhecido como alligator, né? Então, esse alligator ele tinha cerca de 1,80m. Aqui na Flórida tem menores e tem maiores também. As buscas começaram imediatamente logo após acontecer cerca de 50 policiais participaram ali das buscas e foram usados barcos, helicópteros tinha mergulhadores tinham caçadores de crocodilos inclusive especialistas da vida selvagem tudo ali procurando e na beira da praia também tinham bombeiros para todo canto e eles estavam o tempo todo ali monitorando com câmeras de infravermelho que dá para ver porque até então era noite, tá? Durante essas buscas, gente eles chegaram a bater de dentro do lago seis jacarés eles chegaram a tirar seis jacarés de lá de dentro para descobrir se algum deles era o que tinha atacado o menino infelizmente eles não tem como ter certeza mas eles desconfiaram de duas fêmeas que estavam lá que eles abateram de dentro do lago pelo fato das duas fêmeas estarem com o estômago vazio e aí finalmente depois de mais de vinte horas de buscas eles encontraram o corpo do Lênis dentro do lago cerca de onze metros da onde ele foi atacado ele não estava muito longe e também não estava muito fundo ele estava a menos de dois metros de profundidade só que ele estava numa parte escura do lago e segundo os investigadores o corpo dele estava intacto ele só tinha ferimentos na cabeça e no pescoço o que levou as autoridades acreditarem que a morte dele foi dada por afogamento e não pelo ataque do bicho apesar de que ele estava com a cabeça e o pescoço machucado então no laudo da autópsia constou que ele morreu por afogamento e uma mordida esmagadora na cabeça a morte também foi dada por acidente e classificada como um ataque predatório apesar de ter muitos alligators aqui na Flórida gente pra falar em números cerca de um milhão e meio de jacarés jacarés aqui na Flórida isso significa que seria um jacaré a cada 13 pessoas que habitam aqui na Flórida sim gente uma quantidade muito grande por isso é muito comum encontrar eles aqui mas o que não é tão comum é eles atacarem humanos de 1948 pra cá foram relatados 257 ataques ou seja gente em mais de 50 anos foram 257 ataques mas desses 257 ataques só tiveram 22 mortos e dentre esses 22 mortos 8 pessoas eram crianças aí depois dessa tragédia gente começou a surgir várias denúncias sobre coisas parecidas que aconteceram na Disney nenhum com desfecho fatal como aconteceu com o Lens mas várias vítimas começaram a relatar começaram a dar entrevistas pra TV como David por exemplo que foi um turista que teve aqui na Flórida que disse que salvou o filho de um jacaré que ele avistou o jacaré avistou o filho a reação dele foi pegar o filho dele no colo e sair correndo então ele conseguiu escapar aí teve outro caso também do Allison com seus dois filhos que também estavam em um parque da Disney e eles também se livraram do ataque por conta dos hóspedes que estavam lá que gritaram alligator, alligator então eles viram e também conseguiram correr só que teve mais um caso de um menino há 30 anos atrás que quando ele tinha 8 anos de idade que também estava lá em um dos parques da Disney e olha que o alligator não estava nem no lago acho que ele estava num canal e ele saiu do canal e atacou e pegou um menino de 8 anos pela perna esquerda e como os pais todo mundo estava perto e viu e não era um lago então não dava tempo dele afogar como aconteceu com o Lênis os pais conseguiram libertar ele o pai fazendo a mesma coisa abrindo a boca do animal e os irmãos quem estava perto arremessando pau tudo que eles encontravam por perto eles tacavam na cabeça do animal para tentar libertar o irmão até que o próprio animal decidiu abrir a boca e soltar o menino e assim eles conseguiram salvar o menino o menino ficou 8 dias internado ele teve várias escoriações vários ferimentos na perna esquerda mas com uma semana ele já estava recuperado e também conseguiu se livrar a Disney deu uma declaração para a imprensa lamentando profundamente o ocorrido e alegando que esses 45 anos foi a primeira vez que teve esse incidente fatal e disse que ia prestar todo o apoio necessário à família também e os pais do menino também resolveram não processar o parque a agência ambiental aqui da Flórida ela defendeu entre aspas a Disney dizendo que esse tipo de ataque não tem como prever pelo fato de ter muitos animais como esse aqui na Flórida então ele disse que a Disney não teve culpa do acontecido que realmente foi uma fatalidade e também pelo fato dos próprios visitantes contribuírem para que esse tipo de coisa aconteça como por exemplo alimentar os animais tem vídeos aí na internet se encontrar eu deixo o trechinho deles passando aí onde os meninos estavam lá no lago da Disney e tinha um jacaré ali no lago só que o lago era cercado tudo era mais seguro só que eles estavam jogando pipoca para o jacaré comer enquanto a mãe estava filmando eles fazerem isso então o que a agência ambiental alega que o fato de os visitantes alimentarem os animais não só jacarés gente mas os patos as coisas fofas que a gente vê por aqui enquanto a gente está lá nos parques faz os animais associarem nós humanos à comida mas no caso do Lênia as autoridades não acreditam que ele tenha feito qualquer coisa que possa ter provocado o animal pelo fato dele ser um menino pequeno pesava cerca de 13 quilos ele pode ter sido confundido com uma dessas aves e atacado pelo animal do jacaré também não ter engolido o Lênis eles também alegaram duas teorias a primeira é que simplesmente o jacaré desistiu de engolir ele pelo fato dele ter lutado com o pai sei lá ficou estressado acabou desistindo não quis mais e a segunda teoria existem mais casos de eles comerem carne humana quando é restos mortais quando ele já está em estado de decomposição então uma das teorias é que ele estivesse esperando também o menino entrar em estado de decomposição para que ele pudesse se alimentar dela eu não acho que a Disney seja 100% culpada afinal esse tipo de animal é comum aqui na Flórida não tem como prever ele pode ser encontrado em qualquer vala eu mesmo já vi gente estava andando na rua e tinha tipo sabe aquelas coisas de esgoto assim que tem aquela coisa de cimento em volta redonda eu mesmo já vi um jacaré ali levei um maior susto da minha vida e foi aí que eu me toquei que tinha jacaré em massa aqui na Flórida em grande quantidade então como eu moro aqui já sou residente tenho noção disso então não fico dando sopa perto dos lagos entendeu só que por outro lado a Disney sabia desse perigo talvez ela não pudesse ter evitado o acidente mas ela poderia ter tomado algumas precauções que no caso ela tomou depois dessa tragédia hoje em dia tem placas alertando sobre o perigo de cobras e jacarés em todo o parque da Disney inclusive assim nas áreas de estacionamento onde tem alguma vala esgoto qualquer coisa sempre tem as plaquinhas lá de aviso de jacarés e cobras só que até isso acontecer essas plaquinhas não existiam eles fizeram isso depois eles fecharam todas as prainhas esses laguinhos que ficam nos hotéis colocaram cerca e no caso do Floridian eles também cercaram com pedras colocaram pedras altas embora gente eu acho que isso também não seja suficiente porque se o jacaré quiser sair da água ele escala aquelas pedras escala cerca tem vídeos também deles escalando cerca pra entrar em condomínios esse tipo de coisa e eles fazem isso tranquilamente mas pelo menos eles fizeram isso pra prevenir e colocaram as plaquinhas então eles poderiam ter feito isso antes sim mas não fizeram né esses lagos que tem nos condomínios nos lugares servem pra evitar enchente aqui na região então toda água da chuva vai pro lago ela é reutilizada também pra regar grama tudo esses lagos são necessários aqui na Flórida mas quanto mais protegidos eles estiverem melhor o que eu acho que resolveria o problema seria avisar em todas as línguas em todos os lugares dos turistas porque aqui é uma região muito turística então os turistas tem que estar avisados sobre a presença desses animais selvagens aqui na região e muitos deles vêm pra cá sem saber da existência deles Disney já sabia da presença em grande quantidade desses animais aí pelos lagos da Disney tanto que antes disso acontecer um mês antes eles já tinham abatido e eles têm autorização pra abater os animais que ficam lá nos lagos da Disney então eles já tinham abatido 24 animais de lá e depois que isso aconteceu eles também tiraram mais 53 animais não sei se todos foram abatidos ou se foram pra outro lugar mas eles têm autorização pra abater tem um vídeo que se eu também encontrar eu deixo aqui passando pra vocês eu reconheci o lugar porque eu conheço a Disney com uma palma da minha mão já estive lá muitas e muitas vezes então tem um vídeo de uma montanha-russa lá no Magic Kingdom que é Splash Mountain o nome dela inclusive que o carrinho da montanha-russa tá lá parado quase que acabando o percurso enquanto ele tava acabando com o percurso tinha um funcionário com alguma coisa tentando impedir o jacaré de aproximar do carrinho porque tinha um jacaré ali então se eu encontrar esse vídeo eu deixo rodando aí pra vocês a Disney tem ciência desses bichos então o tempo todo ela tá sendo monitorada por especialistas ambiental então ela sabe disso ela sabe do risco ela tenta evitar mas eu acho que informação é tudo então eu acho que a Disney no caso pecou nessa parte aí de informação e na verdade já aconteceram vários e vários outros acidentes na Disney só que o caso sempre foi abafado pela mídia algumas delas a gente conhece inclusive se vocês quiserem que a gente conte mais sobre essas histórias é só vocês deixarem aqui nos comentários que se vocês gostarem desse quadro aqui no canal a gente grava mais histórias contando pra vocês só pra concluir as considerações finais sobre o caso do Lanes Graves a família dele voltou pra Nebraska como eu falei não processou a Disney mas eu acredito que eles devem ter recebido uma boa indenização as últimas notícias que eu li é que quando completou no dia que o menino ia completar três anos de idade os pais fizeram um evento num campo de futebol lá em Nebraska nesse evento tava todo mundo vestido de azul eles soltaram balões azuis no céu também como se fosse uma celebração do terceiro aniversário do Lanes e também do seu primeiro ano e a Disney acabou construindo um monumento no formato de um farol lá no complexo em homenagem ao Lanes diz que aquele monumento significa um farol de esperança pras famílias em crise também então esse foi o relato da história de hoje gente aqui da Flórida me contem aqui nos comentários se você já conhecia essa história se vocês não conheciam se vocês gostam desse tipo de vídeo porque se vocês gostarem eu posso trazer mais conteúdo como esse aqui no canal posso deixar um quadro fixo aqui no canal toda sexta-feira por exemplo o quadro Mistérios da Flórida o que vocês inclusive aceitam até sugestões de nome pro quadro e casos que vocês também já ouviram falar e queiram saber mais detalhes e queiram que eu conte aqui no canal me deixem tudo aqui nos comentários que eu posso voltar posteriormente pra gravar outros vídeos como esse tá bom? só que não esqueçam de deixar aqui o meu joinha que o joinha de vocês é muito importante pra mim e não se esqueça de se inscrever no meu canal e nas redes sociais porque eu troco todas as informações lá com vocês também tá bom? todos os links das redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo conto com o like conto com a inscrição de vocês um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus adeus